Boa noite família Tricolor, acabou agora Palmeiras 3, São Paulo 1, meu, eu tô com vergonha, eu tô com vergonha, juro por Deus, tô com vergonha de ter passado o que eu passei, assim mais nada, eu queria pedir desculpa a quem acompanhou o jogo pelo Instagram, porque eu falei muito palavrão, xinguei muito esse goleiro, xinguei muito esse time, xinguei muito o técnico, xinguei todo mundo hoje, então desculpa pela grosseria, mas é que realmente hoje não deu pra segurar, né meu, puta que me pariu, desculpe, mas hoje não dá pra entender o que acontece com esse time do São Paulo, tem que contratar psicólogo pra esses caras, meu, gasta uma grana aí, contrata um psicólogo pra cada um, pelo amor de Deus, contrata um goleiro, pelo amor de Deus, quando acabou o jogo contra o Botafogo, eu gravei o vídeo, quem viu vai lembrar, eu falei, eu só tô preocupado com uma coisa em relação ao clássico contra o Palmeiras, nós não temos goleiro, tá aí, vocês viram o que aconteceu, esse goleiro ridículo, esse goleiro de quinta divisão, eu não entendo como um cara desse joga no São Paulo e é capitão do time, esse goleirinho de terceira divisão, que foi ideia do seu Rogério Sennini trazer, que chuta, entra, que não faz uma defesa, realmente, então desisto já, desisto desse Sidão, desisto desse Aguirre também, que não troca esse cara, então mais uma vez eu falei, o goleiro, esse goleiro ruim, pode comprometer todo um trabalho, e foi exatamente o que aconteceu, esse goleirinho horroroso, esse goleirinho de time de terceira divisão, mais uma vez enterrou o São Paulo, não foi só ele, teve outros, que eu vou falar daqui a pouco, mas pra mim, esse goleiro é o principal responsável pela derrota de hoje, o que ele fez no primeiro gol, nem na várzea, nem no casado e solteiro, nem em jogo de criança, um goleiro faz aquilo, imagina um goleiro de time grande, eu não vejo outros goleiros de time grande, cometer as barbaridades que esse cara comete, então é revoltante, eu não entendo esse Jean aí, não entendo essa diretoria que contratou esse moleque e não coloca pra jogar, ele deve ser muito ruim, e se é ruim, não devia ter contratado, devia ter contratado um goleiro experiente, gastou tanto dinheiro e não tem goleiro, tem esse goleirinho ridículo, essa piada, esse Sidão é uma piada, e piada maior é quem coloca ele pra jogar, e essa é a minha opinião, o maior culpado disso aí é o Aguirre, ele que colocou esse cara pra jogar, esse jogador tenebroso, esse jogador que não pode vestir a camisa de São Paulo, um apavorado, que não faz uma defesa, não sai do gol, horroroso, então pra mim, nota zero, mil vezes nota zero pro Sidão, tá certo? Eu queria falar o seguinte com vocês ainda sobre ontem, o vídeo de ontem sobre o Casimiro, eu já vou falar sobre o jogo de votação, porque eu tô tão puto hoje, tô tão puto com o que aconteceu hoje no Allianz Parque, são sete jogos contra os caras, tomamos 21 gols e fizemos quatro, olha que vergonha, que vergonha, tem que contratar psicólogo pra esses caras, que eu não entendo como é que treme as pernas quando vai jogar com esses caras lá, time do Palmeiras fraquíssimo, não jogou nada, não jogou absolutamente nada, se não fosse esse goleiro, a gente teria ganho o jogo, se não fosse esse goleiro horroroso, a gente teria ganho o jogo. Então ainda falando da história do Casimiro, eu nem terminei de contar a história dele, o Casimiro saiu do São Paulo porque ele era desleixado, baladeiro, e não jogava nada, desinteressado, e não sou eu quem tô dizendo, quem disse isso foi o próprio Casimiro, então só pra lembrar, eu não finalizei a história dele, e só pra dizer isso, o próprio Casimiro admite, tem muita gratidão pelo São Paulo, mas ele mesmo fala que quando ele jogou no São Paulo, ele era desinteressado, baladeiro, na véspera de um clássico contra o Corinthians, ele foi pego flagrado bebendo num rodeio, depois no dia seguinte, que era o dia do jogo, ele alegou que tava com a Midalite, teve vários problemas, foi pra fora do país cedo, amadurecer hoje é um grande jogador, só isso, a torcida do São Paulo não queimou o Casimiro, quem inventou essa história, como eu disse no vídeo de ontem, foi o Neto. Bom, eu queria falar também da molecada hoje, hoje não teve cabelinho, não teve chuteirinha, hoje quem dava carrinho e vibrar eram jogadores do São Paulo, deu a lógica 4x0, tricampeão da Copa do Brasil, parabéns pra molecada, que hoje jogou sério, hoje jogou com vontade, hoje jogou com raça, o que faltou pra esse time profissional, principalmente no segundo tempo. Bom, vamos lá, pra falar do jogo hoje, eu não entendo o Aguirre tirar o Arboleda, juro por Deus, eu não entendo, alguém me explica aí por que ele tirou o Arboleda, eu não sei se o Arboleda, eu acho que o Arboleda não machucou, não aquecimento, eu não vi nenhuma informação, pra mim foi uma escolha do Aguirre, então Aguirre já vai levar nota zero, pelas escolhas que faz, aí alguém me explica, eu não vi na transmissão, não ouvi nada, se o Hudson sentiu alguma coisa, eu não sou um grande defensor do futebol do Hudson, todo mundo sabe disso, só que, se você tem o primeiro tempo com o esquema montadinho, o Palmeiras não chutou uma bola no gol, não chegou com perigo nenhuma vez, aí ele tira um articulador da marcação do meio de campo e coloca o Petros, se o, eu posso estar sendo, eleviando, tá enganado se o Hudson sentiu alguma coisa e pediu pra sair, na transmissão não ouvi nada disso, se ele não pediu pra sair, foi outra cagada monstruosa desse Aguirre, então a culpa é mais dele ainda, de escalar o Sidão e de ter feito essa alteração, e aí o primeiro tempo, um jogo feio demais, um jogo pegado, com muitas faltas, um jogo muito feio, o time do Palmeiras muito ruim, desculpa, o time do Palmeiras é fraco, hoje é tecnicamente ruim, só conseguiu vencer por causa do Sidão, desculpe a minha opinião, não jogou absolutamente nada, e lá pelos 30 minutos, o São Paulo criou mais, finalizou mais, e lá pelos 30 minutos, porque o Palmeiras não fez gol, porque não chutou no gol, a bola não foi no Sidão, porque se vai, você sabe como é. E aí, aos 30 minutos, o Marcos Guilherme, numa bola dividida, jogou a sexta partida dele, disse que ia fazer um pronunciamento aí depois do jogo, não sei o que ele vai falar, se ele vai continuar ou não, não sei se acertaram alguma coisa, ele disse que ia falar depois do jogo, 1x0 São Paulo, o jogo completamente dominado, dominado, torcida do Palmeiras vaiando o time, o time do Palmeiras nervoso, sentindo a pressão, reclamando do juiz, e o São Paulo tranquilo, tocando a bola, administrando o resultado. Vem o segundo tempo, o seu Aguirre tira o Hudson, coloca o Petros, destruiu o sistema de marcação, mudou o sistema de marcação todo, e aí, aos 10 minutos, aí... Gente, esse lance, quem não viu, por favor, eu não consigo entender um goleiro de futebol profissional da grandeza do São Paulo Futebol Clube e tomar um gol desse. O cara cruzou da direita, o Keino, ele saiu, jogou a bola no pé do cara do Palmeiras, 1x1. Puta, só de pensar nesse gol me dá um ódio, cara, me dá um nervoso. E aí, logo depois, um lance impedido, o Willian estava impedido dentro da área, mas é contra nós, ninguém marca, imagina, é contra nós. O cara anulou o gol do Dudu, anulou o gol do Palmeiras, que o Dudu estava impedido, depois voltou atrás, se bem que não estava impedido, mas contra nós vale tudo, contra nós passa a mão na bunda mesmo e ninguém fala nada. Sofremos um gol com o cara impedido, o gol da virada, e ninguém reclamou, ninguém fala nada, estão acostumados mesmo. E aí, num contra-ataque, a defesa, aquela bábala, abriu tudo, foi tudo pra frente, Avenida Reinaldo do lado esquerdo, um cruzamento, o Dudu cabeceou fraco, e o Chuta entra, jogou a bola pra dentro do gol. Goleiro inacreditável mesmo. E aí o Aguirre demorou pra mexer, colocou o Paulinho, colocou o Lisieiro, mas aí era tarde demais, o São Paulo não finalizou no gol no segundo tempo. Então, sinceramente, eu não consigo entender, eu acho que esse jogo foi um choque de realidade, eu não consigo entender esse time perder na arena, um jogo dominado no primeiro tempo, o Palmeiras destruído, era só administrar, manter a mesma equipe e ter goleiro, né gente? E ter goleiro, porque com esse goleiro aí, nós não vamos a lugar nenhum. Com esse goleiro, o São Paulo não chega a lugar nenhum, tá? É a minha opinião, eu tenho absoluta certeza, com o Sidão no gol, o São Paulo não chega a lugar nenhum. Não adianta sonhar, não adianta imaginar que vai ser campeão, Libertadores, com esse goleirinho de quinta categoria, não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Ó, eu tô muito por... Desculpa, desculpa pela irritação, desculpa pela grosseria até dos termos, desculpa dos palavrões da transmissão do Instagram, é que esse tipo de jogo me revolta. Se você perde jogando bem, se você perde com raça, se você perde pra um time melhor, se você perde pra um time que é infinitamente superior, é uma coisa, a gente aceita a derrota, torcedor sabe aceitar a derrota, mas perder como perdeu hoje, de novo pra esses caras, de novo nessa arena, de novo tomando três gols, a média de gols dos caras contra nós lá é de três gols por jogo, três gols por jogo, o São Paulo jogou sete vezes, não conseguiu nem empatar com os caras lá, é ridículo isso, e aqui é time grande, gente, não pode, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, contratem psicólogos pra tratar esses caras, contratem psicólogo pra cada um, pra cada um, é treino de manhã e psicólogo à tarde, só assim pra entender esse desempenho ridículo nessas arenas aí. Espero que pelo menos no segundo jogo, no segundo turno, não perca o tabu no Murumbi, que é uma das poucas coisas que a gente tem pra se vangloriar, entre aspas, né? Bom, gente, desculpa, tá? Eu vou dar um descanso pra vocês amanhã, pra mim meu final de semana já foi pro saco, já tô puto, já vou trabalhar puto, já vou aguentar palmeirense hoje no trabalho, quer dizer, voltou todo o pesadelo, realmente revoltante, realmente hoje eu tô muito revoltado, envergonhado, pô, realmente essas coisas colocam a gente, puto, sabe, você perde a esperança quando você pensa que a coisa vai melhorar, espero que essa derrota aí não afete esse time, esses caras não entrem numa ladeira abaixo, Aguirre, pelo amor de Deus, vamos acordar, pelo amor de Deus, ó, e hoje nota pra todo mundo é zero, zero, pra todo mundo vai levar zero, começando do seu Aguirre, Sidão e companhia, todo mundo tomou nota zero, enquanto não ganhar nessa arena aí, nessas arenas, todo mundo vai tomar nota zero, tá certo? Então olha só, me desculpem mais uma vez, amanhã eu vou dar um sossego pra vocês, também vou descansar um pouco, porque eu tenho que trabalhar ainda, e eu volto na segunda-feira, tá bom? O São Paulo volta de novo a jogar na terça-feira contra o Inter no Murumbi, estarei lá, fazer o quê? Não transmitirei pelo Instagram, porque estarei no Murumbi, e aí só queria mandar um abraço pra cidades aqui, pra dar uma... Olha só, Caieiras, Tocantins, Silbranco, Governador Valadares, Itapevi, Hortolândia, Brusque lá em Santa Catarina, Maceió, Cuiabá, e Caiscais em Portugal, o rapaz de Portugal me mandou. Então tá bom, gente, ó, esfriar a cabeça aí, porque realmente... Cara, quando você pensa que as coisas vão mudar, puta merda, tomara que eu esteja errado, viu? Mesmo assim, aqui no Evai São Paulo, aqui no Evamos São Paulo, quero... Não quero ter razão, quero ser campeão, tá bom? Fiquem com Deus, gente, um bom final de semana aí pra você, o meu já vai ser daquele jeito. Tchau, fiquem com Deus, um abraço.